Dependendo da característica da calcificação, é muito confiável que aquilo seja uma alteração benigna, tá? Que não tenha a ver com câncer. Agora, você ter uma alteração benigna e ter dor na mama pode acontecer? Você pode ter duas coisas, né? Você pode estar com dor na mama e na excidão por outro motivo, tá? Mas calcificações que a gente chama grosseiras ou redondinhas, são coisas bem tranquilas das pessoas verem errar ou das pessoas errarem o que é isso, tá? O que a gente tem que ver? Evolutivamente, se você tiver alguma antiga para ver se a calcificação está estável ou não está estável, se você teve mudança no padrão da mamografia ao longo dos anos. Por isso que a gente sempre fala para, quando for fazer um exame de rastreamento, levar os exames anteriores para o médico poder comparar, tá? E, restando qualquer dúvida, o teu médico vai pedir exames necessários para essa dúvida, tá? Pode ser tanto outros exames de imagem, como pode ser até um nódulo aqui que eu fiquei na dúvida, fazer uma biópsia. Eu acho que é uma coisa mais rara, a gente parte direto para uma biópsia às cegas, em qualquer lugar da mama. Em geral, a gente vai investigar primeiro outras causas de dor, ou vai fazer exames de imagem ou outros para tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Mas, em geral, calcificações benignas na homografia são coisas bem simples de serem vistas, tá? Dica, como todas as dicas aqui das nossas conversas. Converse sempre com o seu médico, sempre, tá? Ele conhece o teu caso, conhece o teu histórico, está com o teu exame em mãos, ele vai poder te dar as maiores indicações ou as recomendações mais precisas para o teu caso, tá bom? E aí